Então, nós se olharmos para o estado do mundo neste momento, o Covid é um mensageiro de amor a dizer isto como está não pode continuar. A economia não pode estar acima da educação. Da família. Não pode estar acima da família, não pode estar acima da natureza, não pode estar acima da saúde. É por isso que a economia vai levar um abalo brutal e ainda bem que vai levar. Porque a economia mata pessoas.